A Cáritas Brasileira inaugurou hoje em Brasília um espaço voltado para dar apoio e favorecer a integração de imigrantes e refugiados. A ideia é lançar esse espaço em outras seis capitais. Casa de Direitos. Esse é o local preparado pela Cáritas Brasileira em Brasília que irá ser referência na acolhida, proteção e integração de imigrantes no Brasil. As capitais Boa Vista, Porto Velho, Recife, São Paulo, Curitiba e Florianópolis também terão uma casa como essa. A assessora nacional da Cáritas explica que os estrangeiros poderão ter aulas de língua portuguesa, cultura brasileira, legislação trabalhista, economia solidária, empreendedorismo e inclusão digital. Tudo de graça. Uma primeira ação é na linha da formação. A gente entende, por exemplo, que os migrantes e refugiados é fundamental para eles compreenderem bem a nossa língua. Para poderem se comunicar, enfim, buscar também se integrar na sociedade. Tem uma perspectiva de apoiá-las na busca de trabalho também, né? Muitas pessoas chegam e para além da língua, para além de uma capacitação, é fundamental que elas possam conseguir, de alguma maneira, formas de sobrevivência. A Cáritas brasileira atende de 100 a 150 imigrantes por mês no Distrito Federal. Segundo o coordenador da Cáritas, o local vai dar um suporte necessário no atendimento a esses imigrantes. O primeiro contato sempre é o contato de acolhido, de saber a história dessas pessoas, de onde vêm, o que elas precisam, o que elas estão buscando no nosso país. A ideia é que a gente possa oferecer um serviço multidisciplinar inicial, onde tenha profissionais da psicologia, da assistência social e do direito, que possam dar o apoio inicial necessário. Tanto na orientação para retirada de documentos, para solicitação de refúgio, para permanência no país. No Brasil, mais de 9.500 pessoas de 82 nacionalidades já tiveram a condição de refugiadas reconhecida. O número ainda é pequeno, perto da quantidade de solicitações. Atualmente, o maior fluxo de solicitações de refúgio no Brasil é de venezuelanos. De acordo com a agência da ONU, mais de 65 mil venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. Cerca de 26 mil já são residentes temporários. Muitos vieram buscar abrigo por causa da crise política e econômica na Venezuela. Segundo o coordenador da Caritas, o Brasil está preparado para acolher os migrantes e a acolhida é fundamental. Um abraço, às vezes, tem muito mais significado do que um prato de comida, por toda a experiência que a gente tem. Então, é essencial a gente resgatar, sobretudo nós, cristãos católicos, a essência do que é ser cristão, ser católico, que é acolher pessoas nas suas mais variadas culturas e, sobretudo, essas que precisam da nossa ajuda, como o Papa Francisco tem interpelado a Igreja Católica do mundo inteiro.